Quem aí também adora vídeo de listas? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini e hoje eu tô aqui pra gravar um top 5 de séries de livros que eu já comecei a ler há algum tempo e que eu finalmente quero concluir em 2016. O primeiro da lista, livro e série é Harry Potter, da J.K. Rowling. Agora só falta Relíquias da Morte pra eu finalmente saber como conclui, né, como a autora conclui a história do Harry. Por incrível que pareça, eu não peguei muitos spoilers desse livro, eu também não assisti os filmes ainda, então eu acredito que eu tenha algumas surpresas pela frente. O segundo livro da lista, que representa a trilogia Legend, da Mary Llewell Prodigy, que é o livro 2. Eu recentemente editei o meu post de Legend e eu gostei muito da leitura quando eu fiz em 2014, se não me engano. E eu lembro que na época a ideia era ler os três livros pertinho um do outro, faltava comprar o Champion e agora eu já tenho a trilogia completa e passaram dois anos, então tá na hora de saber como termina essa história. Eu já vi alguns comentários positivos e negativos sobre a conclusão dessa trilogia, mas eu também não sei muitas informações relevantes sobre o enredo, então também vai ser uma surpresa concluir a história da Mary Lou. A próxima série da lista é House of Night, da PCCast e da Christine Cast. Aqui eu escolhi o livro Destinada, que é o nono da série, que originalmente tem 12 no plot principal, né, com o enredo principal, e House of Night também tem alguns livros extras que falam sobre personagens específicos, ou por exemplo, Manual do Novato 101. Essa série já está comigo há alguns anos, eu acredito que desde o começo do blog em 2009, e como a minha vibe de ler livros jovens e adultos, ela tá passando, ela tá quase no finalzinho, então eu acho que é o momento ideal pra terminar logo essa série, porque corre o risco de se demorar um pouquinho mais e eu nunca voltar pra ela. Então agora faltam 9, 10, 11, 12, 4 livros da série principal, que é o que eu pretendo terminar esse ano, e aí os próximos, os extras, aí no futuro a gente vê como é que vai fazer, se eu vou ler ou não. Eu também escolhi pra essa lista Os Herdeiros dos Titãs, A Mão do Destino, do Eric Musashi. Esse é o segundo livro da duologia do autor brasileiro. Eu já li o primeiro livro, que chama Os Herdeiros dos Titãs de Lutas Ideais há alguns anos, eu acho que foi em 2011 ou 2012, então tá mais do que na hora de ler o segundo. E o último livro tem um quadrinho também que eu não lembro se o Eric Musashi chegou a lançar em versão impressa ou apenas digital, mas enfim, o plot principal, o enredo principal é nos dois livros e eu também quero terminar de ler essa duologia durante 2016. E pra fechar essa lista, esse top 5, eu escolhi Os Reis Partidos, que é o terceiro livro da trilogia do Robert Woodstock, que aqui no Brasil chama livro de Merlin, em inglês chama Merlin Codex, e é uma releitura das histórias que tem o Merlin, sim, aquele feiticeiro mago da história do Arthur. Aqui ele é o personagem de primeiro plano, então a gente acompanha qual é a relevância dele em vários segmentos diferentes de várias guerras e de vários povos. É muito interessante pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta do Merlin, é uma série que vale muito a pena, é uma trilogia que vale muito a pena procurar. Infelizmente, eu acredito que agora vocês só encontrem esses livros em Cebos ou lá no estante virtual e o precinho deles é um pouco salgado, mas mesmo assim é uma história que vale muito a pena. Então essa, gente, é a minha lista, o meu top 5 de séries que eu já comecei a ler há algum tempo e finalmente quero terminar em 2016. Espero que vocês tenham gostado do tema desse vídeo e se tu gosta de lista, aproveita e deixa uma sugestão aqui embaixo. Eu também vou deixar um marcador de listas lá do estante da Nini, onde vocês encontram todos os tipos de posts que eu já fiz pra esse segmento e os temas que eu já comentei nos vídeos anteriores. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita e me conta aí embaixo quais são as séries que tu quer concluir em 2016. Beijos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.